Oi, oi gente, sejam bem-vindas de volta ao meu canal, meu nome é Dai e o vídeo de hoje é um provador aqui na Reina, um pouco diferente. Algo que eu quero trazer há muito tempo, só que às vezes eu ficava com um pouco de receio, mas eu acho que a gente tem que botar em prática as coisas que a gente tem. E vocês vão me dar um retorno se acham legal esse tipo de vídeo ou não, tá? Eu selecionei algumas peças hoje aqui e o provador de hoje é o que eu compraria e o que eu não compraria na Reina. Eu vou trazer uma peça de cada categoria, digamos, vou trazer um vestido que eu indico vocês comprarem, o porquê, e um outro vestido que eu não indico que vocês comprem e porquê também, tá? Eu acho interessante, não só porque é a sua opinião, é o seu gosto pessoal, também isso vai ficar bem em evidência, tá? Que é um pouco, sim, é de gosto, mas também é uma forma de ajudar vocês na hora de escolher as peças. Eu sei que tem pessoas que às vezes assistem, gostam de algumas coisas, mas não conseguem quando estão sozinhas na loja, escolherem peças que realmente vai valer a pena dentro do seu guarda-roupa, que realmente vai agregar valor dentro do seu guarda-roupa, que vai fazer com que você use essa peça em diversas ocasiões, por exemplo, que você consiga montar looks diferentes com aquela mesma peça e acabam, às vezes, se encantando com peças que nos limitam muito e que muitas vezes, na maioria das vezes, depois do primeiro uso, ficam lá encostadas no seu guarda-roupa. Eu, particularmente, odeio esse tipo de peça, porque eu só uso uma vez só. Eu gosto de peças que eu use muito para valer o valor do investimento da peça. Então, quero muito saber o retorno de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, tá? Não esquece quando terminar o vídeo e deixar um comentário aqui o que vocês acharam. Não importa se vocês gostaram ou não, mas eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Vamos para o vídeo. Vamos lá para o primeiro look. Alguma das peças que eu vou trazer aqui, eu já trouxe em provadores para vocês, mas eu vou trazer novamente porque acho, acredito que vale a pena, tá? Acho que não vale a pena, com certeza eu nunca vesti elas aqui para vocês, mas hoje eu vou vestir. E o primeiro look é esse vestido, que eu já vesti já há alguns meses atrás, tá? E voltou alguma remessa desse vestido aqui, que é esse vestido em Gola Canoa. Ele é um vestidinho bem justinho aqui, ele tem zíper aqui na lateral, vou deixar a foto da modelo para vocês verem exatamente como ele é, se ele ainda estiver olhando a PP. E ele abre mais a vazia aqui embaixo, tá? Ó. E atrás, ele tem um decote em U, tá? Mas bem discreto, não fica assim, muita pele à mostra. E o porquê que eu gosto tanto desse vestido? Em primeiro lugar, o modelo do vestido, tá? Eu acho que é um vestido que você usa tanto de noite como de dia. Eu posso colocar aqui um salto, um aclute e usar ele no jantar, por exemplo, no aniversário. Eu posso colocar uma rasteira mais bonitinha, uma rasteira dourada, com detalhes metalizados, mais delicados. E usar durante o dia com uma bolsa de palha, tá? E é um vestido que tem uma composição ótima. Esse vestido, eu acredito que ele seja viscose com linho ou viscose com algodão. Vou deixar aí na tela exatamente, tá? E é um vestido, gente, sem muitos detalhes. Porém, ele tem um corte bonito e que, com certeza, valoriza a maioria dos corpos, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que têm restrição. Ah, mas eu não uso blusa sem manga. Mas, tirando esse detalhe, que eu sei que tem muitas mulheres que não usam, tá? Veja o vestido em si, o corte do vestido. Ele te deixa automaticamente acenturada, mesmo que você não tenha tanta cintura assim. Mas ele vai te deixar um pouco acenturado, porque ele já tem esse corte nele mesmo, tá? Para as meninas que têm muito quadril, assim como eu, esse vestido também é ideal. Porque ele abre aqui na saia, então ele não fica marcando, não fica evidenciando nem barriguinha, tá? Porque ele não marca tanto. Eu peguei ele no tamanho M. Na outra vez que eu vesti o P, e também seria o mesmo P, porque esse aqui fica muito, ó, muito solto, tá? Mas eu quis trazer esse M para mostrar para vocês que uma numeração um pouco maior, às vezes, te deixa um pouco mais confortável. Se você não gosta de nada justo, tá? E sem falar do caimento dele, que eu acho lindo, lindíssimo esse vestido, tá? Então, é um vestido que vai do dia à noite, de ocasiões mais especiais, mais sociais, para ocasiões mais casuais. Só para você colocar uma rasteirinha aqui na bolsa de palha, você já está ótima para um almoço, tá? Para diversas ocasiões diferentes. Então, esse é o primeiro vestido que sim vale a pena. Como eu falei, eu estou com o tamanho M. E esse vestido é R$179, um ótimo valor para um vestido super neutro, clássico. Não tem nenhuma tendência aqui, não tem nenhuma informação que te restringe de usar ele até com outras peças, agregando outras peças como um blazer, como uma jatequinha jeans. E como uma terceira peça com uma camisa aqui por cima, tem uma vez que é super legal. Então, é um vestido que eu acho, assim, ótimo para qualquer mulher ter no seu guarda-roupa. Óbvio, gente, que se isso aqui não combina com você, você vai dizer, não, não é para qualquer mulher, de fato, não é. Mas eu acho que é um vestido que atende muitos gostos, tá? Não a todos, mas a maioria, tá? Então, aqui eu completo e vamos para o próximo. Meninas, agora o vestido, né? O vestido que eu não indica a grana, vocês já compraram. Esse aqui, tá? Calma que eu vou trazer os meus argumentos, tá? Esse vestido é um vestido de malha. Ele gosta, tá? Diferente daquele outro que tem um tecido plano, não estica, não fica colado no seu corpo. Esse nem é tanto um problema, porque eu já trouxe aqui um vestido há pouco tempo, que era um vestido, vestido em um tricô preto, que ele ficava bem modelado no corpo. E eu achei particularmente lindo isso. O problema não é esse. O problema é o conjunto da obra. Vamos lá. Além dele ter esse tecido, que é malha, tá? É uma malha finha, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Talvez não ocupe ele a preto, mas colocando contra a luz, ele é um pouco fino, eu achei, tá? E é uma coisa que, às vezes, eu percebo em algumas mulheres, até mulheres com um pouco mais de idade, que usam os vestidos desse tipo aqui e que não percebem que tá transparente. E, às vezes, gente, você tá andando de dia e dá pra ver todo o seu bumbum, dá pra ver tudo. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, porque existem peças que são pra ser transparentes em determinados lugares. Mas uma peça que deixa você com o meio todo de fora, assim, que você vê tudo, sabe? A gente tem que ter cuidado ao comprar roupa. Roupa não é qualquer coisa que a gente bota na roupa. A gente tem que ter um cuidado, um zero pela nossa imagem. Outra coisa que me desagrada nesse vestido são essas mangas, tá? Essas mangas de tule, na mesma estampa, sim, eles colocaram a estampa igual. Mas eu acho que isso aqui não agregou em nada. Pelo contrário, eu acho que deixou o vestido com uma cara mais antigo, sabe? Uma coisa que não é atemporal. Eu não consigo fazer tantas combinações com esse vestido como com o outro. Não vejo de uma forma mais moderna pra usar esse vestido, tá? Não colocaria esse vestido aqui com o cuturno, por exemplo. Isso não tem nada a ver, tá? Com uma bota, também não acho que ficaria legal, tá? Outro detalhe é essa estampa, tá, gente? O problema não é a estampa em si, tá? Não posso usar nada estampado. Não é isso, tá? Até porque temos, assim, tantas estampas clássicas, como as listras, né? As padronagens de lista, o animal print, o poá, né? O floral, aquele floral liberto pequenininho. Que eu amo, gosto bastante. Algumas estampas geométricas, às vezes, é só uma lista na diagonal e são super discretas. Então, não é a estampa em si. Eu não investido nesse vestido. Eu não sei quanto é que ele tá. Deixa eu ver aqui. Ele deu pra R$ 179. E esse? R$ 119. R$ 50,00 de diferença. E aquele vestido nem se compara com esse aqui. Tanto na qualidade da peça, como no caimento da peça em si, né? Como os elementos que deixam aquele outro vestido muito mais atemporal, muito mais clássico, muito mais cabível pra diversas ocasiões do que esse, tá? Esse vestido parece que você tá vestindo, assim, há 30 anos atrás, tá? Não é um vestido atemporal. Esse aqui não é, tá? É um vestido que você coloca e automaticamente ele vai te envelhecer, tá? Não que seja um problema envelhecer, pelo amor de Deus, tá? E às vezes aqui na internet, né? As pessoas interpretam as coisas a seu bem prazer. Não é isso. Mas não acho vestido moderno. Não acho um vestido que você combina com várias coisas diferentes. É um vestido que te deixa muito séria, muito sisuda, sabe? Então, esse é o meu veredito sobre esse vestido, tá? Ó, que meia, né? E nem é pelo tamanho, porque eu uso um vestido muito mais longo que esse, nesse mesmo comprimento também. Mas é o conjunto em si, que eu acho que são elementos que não trazem tanta modernidade, tanta temporalidade, ok? Então, na hora de escolher as peças, é bom a gente ter essa visão, né? E principalmente, gente, porque isso prejudica unicamente você mesmo. Você vai estar com uma peça no seu olho da roupa que você não se sente bem. Às vezes você compra ou compra, ou diz, ah, tem uma casinha pra ir. Você vai pegar ali um vestido que você viu na platoleira, sabe? E depois você não sabe como usar aquilo. Então, serve tanto pra esse como pra outros modelos. Apenas dá pra trazer todos os modelos que eu não vestiria. Mas esse é um que eu não vestiria de forma nenhuma, tá? Então, completo. E me contem aí, desse aqui, o que vocês acham? Meninas, a outra peça que eu vim trazer aqui pra vocês agora é essa saia. Uma saia midi glissada, tá? Essa saia aqui, ó. Uma saia preta midi. Glissada, um glissado mais próximo, né? Aquele glissado tão largo. Essa saia fica aqui bem no tamanho midi mesmo. Se você for mais alta, vai ficar mais um pouco, né? No meio da sua canela. Essa saia tem zíper lateral. Ela não tem elástico na cintura, tá? É uma saia que, particularmente, acho que agrega muito dentro do seu guarda-roupa. Eu sei que vai depender muito do seu estilo, mas comparado a outra peça que eu vou trazer, essa peça aqui é muitíssimamente mais versátil, mais atemporal, que dá pra combinar. Eu coloquei esse body aqui, porque ele também tá dentro dessa lista de peças, tá? Mas eu não tinha outra peça pra combinar, eu coloquei ele mesmo. Depois eu vou falar dele. Essa saia eu coloquei com esse body. Então, aqui bem simples, né? Eu agregaria outras informações aqui, mas só pra mostrar pra vocês. Que essa saia eu posso colocar uma camisa branca, um salto, um batom vermelho, uma clutch. Tô bem social. Posso colocar uma camiseta branca, uma camiseta de banda com informações de banda. Um ao estar no pé. E estou super descolada e moderninha. Posso colocar essa saia com apenas uma regata, como é mais ou menos a proposta que tá aqui, tá? Poderia ser um outro tipo de regata, mais socialzinha. Também fica legal. Posso colocar essa saia precisada aqui com um colete ou ferrataria. Também vai ficar super legal. Então, são várias propostas de looks pra estilos diferentes que podem usar essa mesma peça. A saia precisada é preta, tá? Então, eu achei essa saia muito bonita. Quando você olha, principalmente as pessoas que não gostam desse tamanho, nesse comprimento mídia, né? Olha e vê logo assim, ah, sai a pissada. É uma coisa careta, é uma coisa de pessoas mais velhas. Mas não tem nada a ver, gente. Depende muito da forma como você compõe as peças. O que é que você vai agregar ali, que vai deixar aquele look mais moderninho. O hostal, por exemplo, ele moderniza a maioria das peças toscas. E combina muito. Então, não apenas o hostal, mas outros tipos de tênis. Um tênis branquinho também vai ficar super legal. Com uma camiseta branca. Aí você pode colocar aqui uma jaquetinha jeans. Sabe? Então, são peças que elas andam e caminham por diversas idades diferentes, né? Que tem diversos gostos diferentes. Não quer dizer que você é mais velha, você vai gostar de ser apressada. E não quer dizer que porque você é muito jovem, você não vai gostar de ser apressada, né? É uma peça que eu acho que, dependendo da forma como você compõe o total look, né? O look totalmente, vai ficar com a sua carinha. Dependendo das formas como você compõe, os acessórios, das coisas que você vai agregar nesse look. Então, pra mim, essa saia é uma saia que vale muito a pena. Essa saia eu tô com o tamanho M e ela custa R$199,90, tá? É uma saia que, com certeza, você vai levar por muitos anos dentro do seu armário. Então, me diga aí o que vocês estão achando, tá? Não esquece, nem antes de sair desse vídeo, contar o que vocês acharam dessas análises aí pra vocês. Vamos te prontos. Meninas, continuando na categoria saia. Agora, a saia que eu acho que não vale a pena investir. Essa saia aqui. É uma saia de tule, tá? Também é tamanho M e, né? Ela é até um pouco maior, ela fica lá no meu tornozelo, tá? Ela tem esse franzido, ó, esse franzido aqui nessa parte da frente. Essa fenda aqui na frente. Tem essa estampa, que é uma estampa que não dá pra você identificar o que fato é. Que estampa é essa? Animal Print? É uma estampa abstrata? Não dá pra você definir exatamente. Pra mim, é uma estampa abstrata, digamos assim, tá? É uma saia que, como a outra, tem uma composição de 100% poliéster, né? Um túlio. Eu acho que essa aqui tem um pouco até de elastano. Vou deixar a composição das duas na tela pra vocês, tá? Ela ficou um pouco folgada porque eu peguei o tamanho G, R$119,90. O preço, sim, gente, vai ser diferente, tá? Vai ser difícil eu achar as peças do mesmo valor pra dizer vale a pena ou não. Mas não se liga tanto no valor, mas sim no contexto da peça, tá? Então, e por que que eu acho que essa saia aqui não vale a pena? Primeiro, que eu acho que essa saia, sem ofensas, tá, gente? Eu não quero ofender ninguém aqui nesse vídeo. Não quero que ninguém se sinta ofendido se tem alguma dessas peças no seu guarda-roupa. Pelo contrário. Se você gosta, gente, eu acho que a gente tem que ser muito honesta com a gente mesmo, tá? Se eu gosto de minha roupa, pode estar todo mundo dizendo que tá feio. Se eu gostar, se eu me olhar no espelho, me sentir bem, eu vou comprar. Independente do que as pessoas acham ou deixam de deixar. A mesma coisa pra esse vídeo aqui. Se tem alguma dessas peças que pra mim, eu sei, eu sei desde o início, né? Que a minha opinião vai prevalecer. Mas vou trazer alguns argumentos que justifiquem não apenas só a minha opinião, tá? Se você tem alguma dessas peças, não se sinta ofendido, pelo amor de Deus, tá? Encare esse vídeo como uma análise. E a análise a gente sempre gosta, né? De tudo, 100%, tá? Que isso fica bem claro. Então, por que eu acho que essa saia não entraria no meu guarda-roupa? E por que não vale a pena comprar? Primeiro, essa saia, gente, como eu falei, a estampa dela é um pouco indefinida. Isso pra mim já é um ponto negativo. Nem o processo é estampado em si. Poderia ser uma saia aqui de por lá e já me agradaria bem mais, tá? Mas o tecido não me agrada. O tule, o tule pra quase nada me agrada, tá? A não ser aquelas blusinhas de tule que a gente usa por baixo de alguma outra coisa. Fica como se fosse uma segunda pele. Ou às vezes a gente usa com transparência, pra pão super bonito. Aquela tipo de peça eu ainda gosto. E tem dentro do meu guarda-roupa. Mas assim, vestido de tule, super justo. Saia, sim, super justa. Eu não gosto. E acredito que essa não é uma peça tão versátil. Então, eu só coloquei aqui com a mesma peça de cima, né? Pra não interferir tanto. E eu particularmente não usaria esse tipo de peça. Tá justo em cima, justo embaixo, tá? Tá com a fenda. A estampa não me agrada. O tecido não é aquele que agrega valor, sabe? A outra saia plissada também é 100% poliasta. Porém, ela tem um caimento diferente. Não é uma peça que agrega. Tem a textura do plissado. Essa aqui tem o franzido, mas o franzido, pra mim, não valoriza em nada. É uma peça que eu, assim, não acho que agrega. Não gosto, tá? Dessa tipo de peça. Não tem nada a ver com o meu estilo. E eu acho difícil colocar esse tipo de saia aqui em diversos ambientes, como eu coloquei a outra. Essa daqui dá pra você ir pra um festival, por exemplo, pra um show, pra um barzinho, sair da noite? Dá. Agora, pro trabalho, se eu for usar uma saia dessa, não cabe. Num culto religioso, por exemplo, eu acredito que também não cabe, tá? Uma reunião familiar, também acho que não cabe. Ah, eu sei que tem pessoas que estão estrelos sexo e não tem nenhum problema em ter o estrelos sexo. Mas existem peças que se restringem mais o uso. Esse tipo de peça, pra mim, é uma peça que me restringiria muito. Não sou uma pessoa que sai muito à noite, que vai muito pra balada, que vai muito pra show. Então, seria uma peça, assim, meio que inutilizada dentro do meu guarda-roupa. E os elementos que me desagradam são esses que eu falei. O tipo de tecido, o ajustado demais, tá? A estampa, tá? Essa saia dentro da frente. Não o que poder referir a outra saia que o Fener construiu. Mas o conjunto da obra aqui não me agrada nem um pouco. Então, por esses motivos, essa saia não vale a pena investir, pelo menos na minha opinião, tá? Então, digam aqui o que vocês acharam. Se esse vídeo tá muito polêmico, quero muito saber a opinião de vocês. Então, vejo o próximo. Meninas, e a última categoria são partes de cima, blusinhas, tá? Essa daqui vai fugir um pouco a regra, porque ela é um dory. Mas eu já trouxe um especial aqui, há algum tempo atrás, só sobre blusas básicas aqui da Reina. Que valem super a pena investir. A Marfina tem uma gama de peças que dá pra investir. Galinhas, galinha veiga, galinha redonda, aquelas de algodão peruano. Então, essas são opções que, comparado a esse bory, são peças que eu investiria. Porque são peças simples, sem detalhes, tá? Que você consegue montar produções completamente diferentes. Eu continuo aqui com a calça da ferataria, tá? Que é o mais clássico, que tem menos intervenção aqui pra comparar com as duas peças. Então, dá pra usar sim, colocar um blazer, uma jaqueta, apenas uma camisa social abertinha, tá? Então, o bory, eu sei que muitas pessoas não gostam de bory, né? Eu tenho até dificuldade de usar o bory, mas eu já disse que eu sempre uso o bory aberto a vocês, né? Então, é uma dica aí pra vocês. Se você não gosta de bory, porque tem que ficar fechando, usa ele abertinho, por dentro da calcinha assim, ou do shortinho, sabe? Não vai nem dar pra perceber que você tá com o bory e não tá fechado. E eu acho esse bory aqui, esse bory, ele com lemida, relaxando, eu acho. Então, ele tem um decotezinho canoa, não tem manga, mas não recorte muito aberto, que dá pra usar com sutiã tranquilamente, eu tô com o meu sutiã aqui tranquilamente. E se você não gosta de usar com sutiã, ele tem um tecido duplo, então ele não vai marcar tanto também, tá? Então, é uma peça, tanto esse bory, como essas outras peças que eu falei, né? Aquelas blusas de amar fino, da Louis Steel, tem umas de algodãozinho com viscose, da Cortelli, que sem bolinha redonda, que são neutras. Então, são peças bons básicos, que você consegue montar em diversas produções, né? Com um blazer e um shortinho dito, tá? Então, assim, são peças que eu sim investiria, tanto esse bory, como essas outras opções que eu falei, porque realmente você consegue andar aí por diversos estilos, montar produções, porque serão bases ótimas pra montar looks. Agora eu vou trazer opções que eu não investiria, tá? Esqueci de falar que ele bory no tamanho M e ele é R$99,90, tá? Trouxe agora a peça que eu não investiria, gente. Deixa eu dar os meus motivos, tá? É uma peça que, olha, tem muitas remelhanças com o bory, vamos lá, né? Só que essa aqui não é bory, é uma blusinha. Ela tem uma composição meio parecida, se não me engano, é viscose com elastão, vou deixar aí na tela. Mas o que peca essa peça, em primeiro lugar, essa peça tem essas aplicações dessas bolinhas de estraço. É uma informação que ela é simples, é, porém é uma informação que polui o look. A verdade é essa, tá? Se você vai colocar, se você for usar ela só assim e você gosta desse tipo de informação, tudo bem. Mas comparado ao bory, eu acho que o bory consegue trazer mais classe ao look, tá? Fica um look mais claçudo, fica um look mais simples, mais minimalista, sem muita informação, sem agregar informações que às vezes não agregam nada, sabe? Esse traço aqui, eu acho que ele não traz nada demais, entendeu? E me desagrada, entendeu? Então, assim, você pode gostar desse tipo de peça, mas eu prefiro as peças lisas. Se fosse essa mesma blusinha e não tivesse essas aplicações, eu acho que eu faria muito melhor o uso da peça do que com isso aqui, tá? Isso limita um pouco. E é tudo, tá, gente? Todas essas peças que tem essas aplicações. Vou trazer um outro exemplo pra vocês verem. Que às vezes é uma coisa assim que você pensa, ah, fica tão bonita essa blusinha com isso aqui. Mas você vai enjoar, sabe? E não traz uma sofisticação no look, sabe? Não precisa disso pra você tá bonita, sabe? O simples, o menos, é mais. Pode ter certeza. E além de tudo, essa peça, ela tem uma perfuração aqui que mostra um pouco de pele. Então, é uma peça que limita um pouco o seu uso. Se você for usar assim, sem nenhuma parte de cima, por exemplo, porque ela tem essa transparência aqui em todo o corpo, tá? Então, pra trabalho é um pouco complicado. Eu não gosto de transparência em ambiente de trabalho. Não, deixa pra ser sexy em outro ambiente. Trabalho não é lugar pra se mostrar seu estilo sexy, tá? À noite, tudo bem, numa festa, numa ocasião assim. Mas trabalho não é um ambiente pra você vir mostrar que você é sexy. Então, não goste desse tipo de peça pra ambiente de trabalho. Além de tudo, ela limita o uso. Então, eu não consigo usar ela em todos os ambientes, tá? E ela tem o mesmo valor do body, 99. E essa aqui, no caso, é o tamanho P, o body é o M, tá? Mas esses são os materiais com que eu não investiria. Eu vou trazer rapidinho a última peça só pra trazer outras informações a respeito dessas aplicações. E aqui, meninas, pra encerrar o vídeo de hoje, essa é a outra blusinha com também aplicações Ziz que não agregam em nada. Vamos lá. Ela poderia muito bem ser uma blusinha básica, né? Sem nada, mas não. Ela foi colocada essas aplicações que são coladas, tá? Não são bordadas. Então, isso já demonstra o quanto ela não é tão bonita assim, tá? Que agregue tanto valor. Colocado tanto aqui no ombro, né? No recorte do ombro, como aqui no recorte do decote. Não gosto muito desse decote, porque ele nem é um decote em U, né? E desce aqui um pouco, nem é golinha careca e fica ali naquele meio termo que pra mim eu não gosto muito desse tipo de decote, tá? As aplicações, elas já conflituam aqui com algum acessório que você quiser colocar. Ela é uma peça que se você for colocar com um blazer, não vai ficar legal, tá? Não vai ficar aclaçudo, bonito. É uma peça que marca bastante, então você usa essa peça um dia. Vai demorar pra você querer usar de novo. Então, às vezes a gente vê uma coisa assim que parece, ah, mas tá tão bonitinha que esses brilhinhos, né? Dão uma vida, não sei o que. Mas, gente, isso é que limita mais do que valoriza, entendeu? Então, essa é a minha opinião em relação a peça. Se você gosta, não tem problema nenhum. Você vai usar o que você gosta. Também só usa o que eu gosto, tá? Mas eu quis trazer essa informação pra vocês. Porque muitas vezes a gente se ilude com essas, sabe? Essas menininhas, essas coisinhas milguinhas assim que, na verdade, estão ali só pra você ter um monte dessas peças dentro do seu guarda-roupa e sempre precisar comprar mais. Porque se você tem aquele body ou uma blusinha de algodão basiquinha, você vai vestir ela em diversas ocasiões e não vai querer precisar sempre ter outra. Você vai precisar outra porque você compra outras coisas, né? Diferente. Mas é uma peça que se basta a básica, sabe? Essa aqui agrega restringindo. Então, é exatamente essa a ideia. Ela agrega aqui alguma informação que soma alguma coisa, mas soma restringindo, limitando, sabe? Então, essa foi a análise das peças aqui que eu investiria e que não investiria das lojas de Rêner, tá? Conta pra mim o que você achou. É muito importante vocês disserem o que vocês acham, a opinião de vocês, porque eu passo a conhecer melhor vocês, o meu público. E assim, realmente, estamos em sintonia, né? E temos os mesmos gostos. E às vezes, gente, é uma visão que você não percebeu ainda. Mas você tem aquela peça que fica lá no seu armário. Semana, semana, meses e meses você não usa. E é exatamente porque ela sempre tem uma informaçãozinha que não combina com as outras coisas que te restringe o uso, tá? Então, não esquece, antes de sair desse vídeo, me dizer o que você achou desse vídeo, de dar proposta desse vídeo, se vocês querem uma parte 2, com outras categorias de peças, tá? Fazendo essa mesma seleção, que eu vou adorar saber interagir com vocês nos comentários. Um beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau!